Vitor SC Vitor SC Vitor SC Vitor SC Vitor SC Antigamente ela mama Viagem mama Mas ainda Ela ficou toda em cidadinho Não, não libera a bolsa Tá bom de pago Não, não libera a bolsa Tá bom de pago Não, não libera a bolsa Tá bom de pago O, safadinha O, safadinha Você quer beijar minha boca Eu só quero sapucetinha Você quer beijar minha boca Eu só quero sapucetinha Você quer beijar minha boca Eu só quero sapucetinha Não sei que é beijar minha boca, eu só quero um saco de dinheiro Depois que eu brinquei com a mulher, eu não saio do cabaré Depois que eu brinquei com a mulher, eu não saio do cabaré De morar no lar, me acostumei com essa vida Tô tipo jogado caro, comendo varas putinhas Tô tipo menino, comendo varas putinhas Tô tipo jogado caro, comendo varas putinhas Tô tipo menino, comendo varas putinhas Maticamente ela mama, vinha de mama Mas ainda, ela ficou todo esse badin Não, não libera a boceta, pô de pago, é linguagem Não, não libera a boceta, pô de pago, é linguagem Ela ficou todo esse badin Não, não libera a boceta, pô de pago, é linguagem Não, não libera a buceta, pode pagar Ô safadinha, ô safadinha Você quer beijar minha boca, eu só quero sacocetinha Você quer beijar minha boca, eu só quero sacocetinha Você quer beijar minha boca, eu só quero sacocetinha Depois que eu briguei com a mulher, eu não saio do cabaré Depois que eu briguei com a mulher, eu não saio do cabaré Tô morado lá, me acostumei com essa vida Tô tipo jogado caro, comendo para as putas Tô tipo menino dele, comendo para as putinhas Tô tipo jogado caro, comendo para as putas Tô tipo menino dele, comendo para as putinhas